O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, registra na internet todas as propriedades da zona rural do país. Ele ainda informa sobre as áreas usadas para a produção e aquelas que devem ser preservadas. No mês de outubro, o cadastro chegou a 500 mil registros, cerca de 10% da meta, que é cadastrar todos os imóveis rurais brasileiros até março de 2015. É importante que o produtor rural faça o cadastro para ficar em dia com as leis, caso tenha problemas como, por exemplo, multas atrasadas. Ao fazer o cadastro, o agricultor passa a ter acesso a benefícios sociais, descontos e insumos e crédito facilitado. Para fazer o cadastro ambiental rural, basta procurar o órgão ambiental ou rural do município ou estado. Mais informações estão disponíveis na página do CAR na internet. De Brasília, Carolina Rocha.